Música A gente escuta uma música em inglês e fica difícil imaginar uma tradução literal. Em todas as palavras tem o mesmo sentido em dois idiomas. Por isso, quando uma canção, em qualquer língua, passa para o português, foi feita uma versão. Além de traduzir o que o autor escreveu, a versão se preocupa também em carregar aquela beleza e força das palavras originais. Na hora da versão, o tradutor pode ter um desafio ainda maior, o tamanho das palavras. No caso da trilha de abertura do desenho animado Bob, os músicos voaram para cantar em português, sem perder o mesmo movimento labial dos personagens. E se a garganta não funciona, como vamos ouvindo cantar? E é bem longe. Tem coisas que são expressões que funcionam no inglês, mas ficam muito esquisitas, assim, em português, né? Então, e você tem que manter o quê? Esse humor, esse interesse, essa coisa toda. Mas aí já, aí entra o trabalho da versão. Isso é você alterar coisas sem alterar, respeitando uma linha geral, uma linha mestra, que é o conteúdo, né? A temática da música. Estou esperando. E a sua participação através de cá, tem algumas músicas que fazem sucesso e que o ouvinte de rádio adoraria saber do que se trata. O programa da Manchete FM está tentando dar um jeitinho neste programa. Quero beber os beijos da sua boca. Como se fossem gotas de orvá. Você dramatiza um pouco ali na hora que você traduz, né? Você põe todo o seu lado de ator pra fora. Sem dúvida, a gente tem que fazer um pouquinho desse papel também, é importante. Todos gostam. Sem dúvida, é aquilo que eu te falei, porque acima de tudo a gente pretende visualizar o quê? O que a letra da música pede. E aí, o vento desenhará seu nome junto com o meu. O titãozinho e o chororó encontraram uma maneira mais artística de transformar um sucesso em inglês num hit compreensível no nosso idioma. Eles gravaram o tema do filme Dom Juan de Marco em português. E agora a música de Brian Ferry arranca suspiros mais conscientes dos amantes brasileiros. Se você ama qualquer segredo do filme. Você não quer me legalizar o homem. Ela precisa de alguém que eu te amarei pela vida inteira. Na história das versões, tem uma que se tornou um verdadeiro clássico. Girl dos Beatles, que lançou Ronnie Vaughn como cantor de sucesso. Aqui se chamou Meu Bem. Meu bem. A maior glória da minha vida musical foi quando chegou o Girl no Brasil, que me disseram, aí, meu bem, com os Beatles. Porque eu gravei seis meses antes. Ah, que sonho foi. Que tipo de cuidado tem que ter, você acha, assim, que a pessoa, na hora que decide fazer uma versão, deve ter para não cometer nenhum pecado, assim, com a obra original? O importante é você respeitar muitas vezes o som, o final de frase, o U, I, A. Eu, quando faço, sou versionista também, quando faço as versões, eu tento usar o som original, o som da palavra. Dá um exemplo para a gente aqui. O Girl, por exemplo, que você falou do Girl, do Lennie McCartney, não é uma coisa igual, mas soa, que era Girl, Girl. Eu falava, meu bem, para chegar muito próximo daquilo. Apesar do preconceito, as versões, às vezes, passam a limpo a obra original. Steve Wonders reconhece que a versão que Gilberto Gil fez de I Just Called To Say I Love You ficou melhor do que a original. Trazer filmes em poder de navio ao redor do mundo. Outros dariam tudo para ganhar na loteria. Mas poucas profissões causam tanta inveja quanto aquelas que lidam com paixões dos brasileiros. Futebol, mulher e cerveja. Algumas coisas deste nosso país tropical parecem mesmo abençoadas, bonitas por natureza, e todo brasileiro gosta. Das nossas maravilhas, algumas acabaram se transformando em paixão. Samba, mulher, cerveja e futebol. As paixões nacionais. Quase todo homem que não está ruim da cabeça ou doente do pé se amarra nestes prazeres. E por incrível que pareça, tem alguns sortudos que trabalham exatamente com estas paixões. O Antônio é degustador de uma fábrica de cervejas. O Paulo é fotógrafo de uma revista de mulher pelada. O Tobias é o cantor de uma escola de samba. O Cafu e o Viola dispensam apresentação, vivem do futebol. Durante o ano inteiro, eles dão duro no que é festa para a maioria dos brasileiros. Para muita gente, este é o maior de todos os sonhos. Ser jogador profissional de futebol, não é para menos. Com as altas cifras que rolam no mundo da bola, com as mulheres bonitas que eles têm por companhia, os carrões que eles andam, é natural que ser jogador de futebol seja um sonho dourado para a maioria dos brasileiros. Pensando bem, até eu, se eles chamarem para bater uma bolinha, estou topando. Só que os boleiros profissionais garantem que correr atrás da bola também tem seus desagrados. O pior de ser jogador de futebol é que você não tem sábado e domingo. Isso você pode esquecer. Se você contar aí quantos sábados ou domingo você fica em casa com a sua família, dá para você contar no dedo, dois, três ou quatro, dentro de um ano. Então, quer dizer, você perde bastante da sua liberdade, mas isso vem, o retorno vem depois com conforto. É lógico que a gente sente falta da família, sente falta da filha, sente falta dos amigos. Você, no sábado e domingo, reunir os amigos, fazer um churrasco. Isso jogador de futebol é dificilmente ter, né? O jogador, às vezes, tem uma folga na segunda-feira, mas aí tem os problemas para você resolver, fazer banco, pagar contas e resolver algum problema da mãe, médico, esse tipo de coisa. Então, quase não sobra espaço. O mestre cervejeiro, sempre degustando a loirinha entre oito e dez graus, aprimorando o olfato e o paladar para melhor sentir as nuances de uma boa cerveja, acabou arrumando um grande problema. O maior sufoco que tem uma pessoa que tem essa sensibilidade para a cerveja é ser obrigado a beber uma cerveja que não lhe está causando prazer. Porque ele conhece as deficiências, os possíveis desvios do produto. O que acontece? Você está na festinha, no primeiro gole, você descobriu que, sei lá, tem um probleminha. Aí você, automaticamente, você bebe um pouco menos do que o normal, né? Mulheres sensuais, poses sensuais. Só pensa naquilo quem olha o trabalho pronto na revista. O fotógrafo tem aqui suar para a foto sair com ares de libidinagem. É um trabalho também desgastante, você não tem um horário definido, você está sempre meio que ao dispor do cliente, entendeu? A preocupação é o todo, então você está preocupado desde a produção, a maquiagem, o cabelo. Você cuida meio que do geral da coisa, deixar a mulher à vontade também, né? Para que você possa tirar alguma coisa, né? Os brasileiros normais, que trabalham com coisas normais, sempre têm algum comentário sobre essas profissões aparentemente tão prazerosas. Todo mundo brinca, principalmente a família, os amigos, que são próximos, mas que não estão ligados ao trabalho, né? Meu sogro geralmente brinca, por exemplo, eu estou hoje fotografando nu. Amanhã ele vai estar dando risada à filha dele, assim, de uma forma carinhosa, é claro. Mas aí eu estou brincando com ela, pô, e aí, seu maridão lá, tal. Os jogadores de futebol estão sempre ouvindo que são ricos e famosos. São mesmo, mas fazem questão de lembrar que nem sempre foram assim. Quem conheceu o Viola desde a sua infância pode comentar, né? As dificuldades, o Viola passou até fome, do isso veio de um bairro humilde, de uma favela, do isso. Saía sem dinheiro de casa para poder treinar, com fome. Eu mesmo fui uma pessoa que trabalhei bastante, que fui mandado embora de diversos clubes quando ainda fiz peneira. E hoje, graças a Deus, eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei bastante. E não estou achando ruim disso tudo, não. Se eu puder ter melhor um pouco mais, melhor. O Tobias, no começo da carreira, teve até que enfrentar um certo preconceito. Antigamente até que tinha um pouco de preconceito, mas hoje em dia não. Hoje em dia até é uma coisa... a gente é tão respeitado, né? Eu tenho um ditado que diz, crioulo para ser famoso nesse Brasil tem que ser ou jogador de futebol ou puxador de samba e renda. E não é mentira, não. Os familiares dos sortudos é que sofrem. Há 20 dias fora de casa, às vezes até um mês. E de repente seu filho está doente, sua esposa precisa de alguma coisa, às vezes não precisa nem de dinheiro. Mas só daquele carinho de você estar perto, o apoio moral já basta, né? E às vezes isso nós não podemos fazer, né? E mais é uma coisa que nós estamos acostumados já com isso. Eu particularmente já acostumei, né? Meus filhos dificilmente vão acostumar, mas é isso que eu escolhi na minha carreira. E é disso que eu tiro o conforto deles. Dizem que aqui no Brasil o jogador com 30, 31 já está velho, já todo mundo começa a criticar. Então a gente tem que aproveitar, né? Deixar até mesmo a família um pouco de lado, poder se dedicar, se aprimorar bastante dentro do trabalho para que amanhã depois você possa parar e que não aconteça com muitos jogadores que hoje em dia pararam e tem alguns que estão trabalhando aí em empresa e tal. E foram ídolos. A esposa do fotógrafo tem que entender. A minha esposa trabalha comigo e tal, quer dizer, não participa das sessões. É... Mulher é mulher, né? Sempre rola algum ciuminho. Porque ela sabe que... Quando você está trabalhando, quando você está numa sessão de foto, não... É impossível acontecer. A mulher do cervejeiro, coitado, tem que respeitar as manias do marido. Você pode... Você pode estragar uma cerveja se o seu copo for mal tratado. É... Porque o copo tem aroma, se você deixar o vestígio de sabão, você acaba com a espuma, né? E como a minha esposa é esposa de cervejeira há uns 20 e poucos anos, ela já prepara os copos adequadamente, porque ela sabe que se tiver algum problema com o copo, eu vou brigar com ela um pouquinho. Mas no final das contas, medindo prós e contras, trabalhar com as paixões nacionais é uma boa. São tantas emoções. Você passa na avenida, você vê gente chorando, gente querendo se jogar da arquibancada, cantando, sabe? Um clima de histeria coletiva quase até, no bom sentido. Então você não pode entrar nessa, senão você acaba chorando também, aí não canta mais nada. Daí todo mundo se abraça e chora, ah, vou chorar aí. Você se sente poderoso, assim, de ser o puxador, de uma escala de samba, que as pessoas gostam, famosa? Com certeza, a gente se sente um tigre, um tigrão, um leão. O pessoal da bola gosta é do conforto que a profissão traz. Mais maravilhoso é você viajar, andar de avião, ficar em hotel cinco estrelas, ser reconhecido. Isso é o mais maravilhoso, né? É, enquanto o futebol, samba, mulher e cerveja forem paixões nacionais, esses nossos amigos vão ter que carregar esta cruz de trabalhar com o prazer dos outros. Eles deixaram claro que não são só alegrias, mas ninguém ia se importar de estar no lugar deles. O mundo inteiro de pera, hoje é dia do riso chorar, levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Seguindo.